Oh, tristeza me desculpe, tô de malas prontas, hoje a poesia veio ao meu encontro, já raiou o dia, vamos viajar, vamos indo de carona, na galupa leve, do vento macio, que vem caminhando, desde muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã enraiada, que pensei perdida pela madrugada, mas vai escondida querendo brincar. Senta nessa nuvem clara, minha poesia anda, se prepara, Traz uma cantica, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia dançou nossa valsa, Pelo céu que um dia fez todo bordado de raio de sol. Oh, poesia me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dálias, Pelos campos verdes, que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, Pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez até quem sabe, nós só voltaremos no cavalo baio, Numa lação da noite, cujo nome é raio, é raio de luar. Amém. Amém.